Se eu te falar que eu tô ligado na sua, e se eu te contar que eu vou morar na sua rua Eu sei, se eu te dizer que sem você não dá pra se ficar, será que vai? É que de repente vocês terminam tudo, veio devagarinho pra desplanar E eu pensando isso é um absurdo E agora minha missão vai ser te conquistar E eu preciso de você aqui, debaixo do entredom Sentindo o frio de junho, os dois de moletom E a pipoca estourando e o calor subindo Só quero eu e ela na preguiça de dormir A gente se ama e nunca se engana Eu te conheço no olhar, principalmente na cama Cê diz que me ama, só que eu te amo também Segura minha mão linda e junto vamos além E grito pra você Eu escuto te falar que eu tô vitrado na sua E se eu te contar que eu vou morar na sua lua E sem te dizer que sem você não dá pra ficar Será que vai te assustar, será que vai Eu preciso te falar que eu tô vitrado na sua E se eu te contar que eu vou morar na sua lua E se eu te dizer que sem você não dá pra ficar Será que vai te assustar, será que vai E mais uma vez tô aqui pra te dizer Que tudo mudou depois que eu conheci você E eu que não pensava nessa de amor Me vou te apaixonar e quero ser calor Então deixa eu adotar que eu vou entrar pra família E aí dona Maria, se eu namorar a sua vida E vem do que eu quero te ver E o importante agora é só eu e você E não te faz esquecer, não, não Não te faz esquecer, não E se eu te falar 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 que eu tô vitrado na sua E se eu te contar que eu vou morar na sua lua E sem te dizer que sem você não dá pra ficar Será que vai te assustar, será que vai E se eu te falar que eu tô vitrado na sua E se eu te contar que eu vou morar na sua lua E se eu te dizer que sem você não dá pra ficar E se eu te falar que eu tô vitrado na sua E se eu te falar que eu tô vitrado na sua E se eu te contar que eu vou morar na sua lua E se eu te dizer que sem você não dá pra ficar Será que vai te assustar, será que vai te assustar, será que vai E se eu te falar que eu tô vitrado na sua E se eu te falar que eu tô vitrado na sua E se eu te dizer que sem você não dá pra ficar Será que vai te assustar, será que vai te